Fala seus brusos, como é que vocês estão? Bom demais? Emerson Fonseca na área, cara, dá pra ficar louco aqui nesse pátio, ó, tá começando a chegar a nova geração 22 e tá cada vez melhor, eu sou Emerson Fonseca, seja bem-vindo ao canal, escreve embaixo, coloca no comentário o que você vai achar do basculamento elétrico de cabine aqui e é bruto, bora lá, estamos aqui na WLM Scania e bora pro vídeo. Pra quem curtiu o vídeo da apresentação rápida sobre esses veículos aqui, sim, linha 2022 com acelerador inteligente, os dois cavalos mecânicos montados no 4x2 com CMT de 66 toneladas com duas geladeiras, cara, realmente, ó, pacoteadas, o sistema tá todo diferenciado, se você quiser ver a apresentação completa, quando finalizar esse vídeo, você volta um vídeo anterior pra você conhecer um pouco mais. Vamos falar agora sobre basculamento elétrico de cabine, né, pra vocês conhecerem um pouquinho mais, e a gente atribuir um pouco mais de conteúdo pra esse canal maravilhoso que é o nosso, né. Bora entender um pouquinho, ó, basculamento elétrico de cabine funciona da seguinte forma, ó, toda vez que vocês forem fazer basculamento elétrico, exemplo, né, o Brutão tá ligado aqui, ó, 450 cavalos, 2350 Nm de torque. O que nós vamos fazer, ó, para bascular em modo elétrico, eu tenho que deixar a chave de ignição girada no primeiro estágio, a leitura de painel tem que tá sendo feita aqui, ó, sendo executada. feito isso, chave geral ligada, você vem nesse pequeno botão aqui e ativa ele, ó, não sei se é perceptível pra vocês aí, ó. Aí aparece uma pequena mensagem, ó, basculamento elétrico de cabine está ativado, desativar antes de conduzir, ou seja, o veículo está preparado para fazer basculamento elétrico. Lembrando, não pode ter nada solto dentro da cabine que pode prejudicar aí bater no para-brisas, tá? Essa observação é necessária ser feita. Feito isso aqui, chave virada e botão ativado, estamos prontos para brincar, né, estamos prontos para bascular. É só apertar aqui, ó, puxa essa pequena alavanca, ou você deixa as portas totalmente abertas ou totalmente fechadas. Aqui na parte frontal aqui, ó, como eu já puxei, é só fazer a abertura. Se fosse um basculamento manual, um basculamento mecânico, vocês iriam precisar de abrir essas aletas laterais aqui, ó, pegar os dois bastões de um lado do outro, vim aqui, ó, do lado do farol, tá vendo que aqui tem uma tampinha cega, ó? Então aqui, ó, não tem a disponibilidade de fazer o basculamento manual mais, pelo fato que foi montado com elétrico. Nem sei se o sistema modular oferece a disponibilidade de montar os dois de uma vez. Eu particularmente nunca vi. Vocês vão precisar de pegar um L que tá atrás do banco, o lado do passageiro, dentro de um porta-objetos aqui dentro, debaixo da cama, pra você pegar esse L para bascular a cabine, em modo manual. Como ele tá com a disponibilidade da versão elétrica, aí já muda a tecnologia. Basculamento elétrico é muito simples. Vocês vão precisar de pegar esse joystick aqui, ó, esse comando. Vamos ver só, vamos ver aqui se com uma mão eu consigo executar. Consigo, ó. E aqui tem esse joystick, esse controle aqui, ó. Esse controle é muito simples. Tem os comandos, né, pra bascular e desbascular. Deixa tudo aberto e faz esse procedimento. Eu tenho um botão de trava aqui, ó. Com os dois dedos, segura. Antes de vocês bascularem, o que eu recomendo vocês fazerem, ó? Só por medida de segurança. Venho aqui, ó. Vou fazer sem corte, que aí já fica mais natural, tá, ó. Puxa essas mangueiras de segurança aqui, ó. Deixa elas soltas. Por quê? Elas foram criadas, desenvolvidas, pra poder esticar. Mas é ruim, né, cara? Uma máquina zero, você já vai esticar a mangueira, não é legal. Fechou aqui o defletor, ó. Deixa as mangueiras soltas. Agora sim a gente vai brincar com a tecnologia aqui, ó. Botão trava, ativa. Aproximadamente, vídeo manual, 60 até 90 segundos é o basculamento total dela. Víde manual. Beleza? Então é bem rápido, é bem tranquilo, é cômodo pra caramba. E não tem mistério nenhum. O motor é elétrico, né? O funcionamento é elétrico. Agora sim, ó. Pressurizou até o barulho dela muda. Vou deixar o vídeo sem corte, pra vocês verem na prática o tempo que vai levar para a basculada. E essa cabine, como ela é a cabine R, é uma cabine mais pesada, né? Eu fiz um vídeo uma vez pra esse canal, falando sobre o basculamento da cabine S, né? A cabine S realmente é diferenciada demais. Vai pra você ver, ó. Se eu quiser parar, ó, é só eu soltar o botão em tempo real que você já para o basculamento. Se eu quiser continuar, você pode vir aqui e continuar e fazer o basculamento dela. Beleza? Aqui, ó. Feito isso... Pode travar ele aqui, ó. Tá seguro. O basculamento foi executado com segurança, com tranquilidade. E tá aí, né? O bruto basculado. Vamos ver um pouquinho do motor aqui, a galera que tem dúvida, né? Motorzão novo, motor XPI. Fala que não dá gosto. Máquina zero, ó. Nunca viu terra, nunca rodou, ó. Motor tá impecável, limpíssimo, ó. Esse motor já é o motor XPI. Trabalha com dois filtros de diesel aqui, ó. Essa linha de diesel, ela trabalha em common rail, né? Tem essa tabulação avançada aqui. Então, esse motor já é o motor mais novo, né? O propulsor novo. Lembrando que faz até 540 cavalos em alguns modelos aí, ó. Então, já é o motor XPI, o motor novo, né? Mudanças no motor, material CGI implantado. Câmbio 12 marchas com leyshaft brake. Não é agora... Não é uma caixa antiga, uma caixa já no modal novo, já. Lembrando que não é G33. É um câmbio convencional, o Opticruise com retarder. Mas tá muito bem desenvolvido, muito bem resolvido. Uma turbina só, pra quem me pergunta, né, ó. O sistema de turbo único, uma turbininha só. Que, na verdade, é uma turbina violenta. Tá, mas desse turbo. O sistema de turbo único, não é biturbo. Estamos curiosos pra conhecer o Scania Super, né? A turma que tá acompanhando a Europa aí, ó. Foi lançado recentemente o Scania Super no 460 cavalos. E vamos ver se no Brasil chega, né? Essas novas tecnologias. Aqui vocês podem perceber que esse motor aqui, Euro 5, ele tem cabeçotes individuais. São motores 6 cilindros, 13 litros. Motores super avançados, com o sistema de injeção mais avançado que tem disponibilidade no Brasil. Porém, já temos o motor super. Começando a ser apresentado na Europa, né? Então tem essa diferença aí. O cabeçote agora, na Europa, vai ser o cabeçote único, né? Com o sistema de injeção, o sistema totalmente melhorado aí. E novas potências, mas vamos ver se chega pro Brasil essa tecnologia super. Enquanto isso, vamos nos divertindo aqui com o sistema XPI, que já tá dando show na média de combustível. Vamos voltar ao basculamento, pra gente poder ver, ó. Pega aqui o joystick. Mesma coisa, ó. O botão de segurança, aperta ele e aperta o botão de retorno, ó. Pra descer, todo santo ajuda, né? Vou fazer uma pequena pausa aqui, ó. Pra poder tirar a foto da capa aqui pra vocês verem. Isso aí, Brutus, ó. Então vamos retornar o basculamento, ó. Pra descer, todo santo ajuda, né? Cara, essa tecnologia aqui, a gente já entregou... No XT tem como montar, tá? Basculamento elétrico de cabine. Uma coisa curiosa que me apresentaram, até mesmo no Instagram. Que eu tô doido que chega aqui pra poder a gente conhecer e mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ela fez o assentamento ali, ó. Fez o assentamento, já tá ótimo. Você já pode travar ela aqui, ó. Faça o travamento com segurança, com tranquilidade. Pode voltar essa mangueira aqui, ó. Prático, rápido, bem simples aqui, ó. Fechou. Fechou o outro lado. Lembra, né? Toda vez que você for bascular, deixar aberto. Fechou os dois lados aqui. Tá seguro, ó? Tá tranquilo. Uma coisa que a turma me mostrou, ficou me mandando vídeo da... Que chegou na mineração. Chegaram uns caminhões no Pará, se eu não me engano. Com farol em full LED, linha XT. Esse farol é um farol H7, tem DRL, mas dá pra ser montado com farol superior, que é o farol em LED. Esse tipo de esguicho aqui, ó. Ele é muito desenvolvido para faróis em xenon, né? Então não tem necessidade de vocês montarem com lavador de faróis. A não ser que vocês estejam em uma operação muito avançada. Com grau de severidade de sujeira muito avançada. Beleza? Porque o farol em LED, na conta do recado, é muito top. Farol de nebrinho em full LED, a turma que gosta. Esse aqui tá no H7 com DRL. Beleza, Messi? Então eu espero que vocês tenham curtido um pouquinho sobre basculamento elétrico de cabine. Realmente essa cabine é uma cabine pesada, uma cabine R. A turma que teve curiosidade sobre a tara, mais ou menos 8,5 toneladas. A tara de um cavalo toco com CMT de 66. Esse aqui, inclusive, tá fazendo 7 km por litro, né? Já tem acelerador inteligente. Então ele tá com esse modal de tecnologias novas. Faz, sim, ele até é 20% mais econômico aí na malha rodoviária, né? Do que a própria geração antiga, se for um motorista atualizado e bem treinado. Então, com certeza, você que tá nesse canal bruto aqui, já vai tá conseguindo fazer aí até 20% e no modo economia aí. Beleza? Então é isso aí, Messi, ó. Sem delongas, né? Aqui, ó, a galera que curte pra caramba, ó. Suspensão traseira e modo pneumático, ó. Facilita pra caramba, ó, né? O sistema de engate e desengate do veículo, né, cara? Então é isso aí, Messi. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho dessa geração. Beleza, feito todo o basculamento elétrico. Onde uma coisa antes de você dar partida nele é vir aqui e habilitar um botão novamente, ó. Só pra gente finalizar o assunto, ó. Habilitou o botão. O painel aparece, né, apaga a luzinha vermelha. Eu posso vir aqui, dar partida no bruto e me movimentar com tranquilidade, com segurança. Beleza? Então é isso aí, Messi. Tamo junto, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham curtido. E até a próxima, que aqui o pau tá quebrando, o pátio tá cheio demais aqui. E vamos tentar gravar mais coisas pra vocês aí no decorrer dessa semana. Beleza? Valeu, até a próxima. Emissão Fonseca. Coloca no comentário o que você achou. E é nóis. Fui!